Os meus olhos coloridos Me fazem refletir Pois eu discurso e abrindo a minha Não posso mais fugir Pelo enroado Todos querem me irritar E eles estão maratinados Também querem olhar Você ri da minha roupa Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso Mas a verdade é que você Tem sangue criou Tem cabelo duro Nos meus olhos coloridos Me fazem refletir E eu tô sempre na minha E eu não posso mais, não posso mais fugir Pelo enrolado Todos vão me enrolar E eles estão maratinados Eu me quero enrolar Eu vou te rir da minha roupa Na mão Eu vou te rir do meu cabelo Eu vou te rir da minha pele Eu vou te rir do meu sorriso Mas a verdade é que você Todo brasileiro Tem sempre pior E ele tem cabelo duro Sarará criou 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 Tchau, tchau.